Alô povo do meu Sergipe, voltamos ao vivo com o Boa Tarde Sergipe, hoje estamos falando sobre os tradicionais frevos, marchinhas e olha, agora eu quero falar sobre o look de hoje, eu pedi pra nossa equipe passar o textinho, sobe aí um textinho um pouquinho pra mim, vocês já sabem que eu visto a linda, a marca que é sucesso, o Polo Texto fica lá em Itabaianinha, hoje eu a passei em uma camisaria e também um sorte de alfaiataria. Segue também meu Instagram, Tamires França, onde vocês podem conferir outros looks. Bom, agora eu sigo conversando aqui na nossa tela interativa com vocês de casa sobre o outro convidado nosso aqui, que é o Comodoro, o senhor Eugênio Sobral, do Yacht Club de Aracaju, que traz notícias quentinhas sobre a programação do yacht durante o Carnaval. Boa tarde, como é que vai ser essa programação pra quem curte frevo, marchinha e Carnaval? Boa tarde, boa tarde a todos, foi com muito carinho que nós fizemos a programação do Yacht Club de Aracaju para o Carnaval 2018. Vamos iniciar, como você falou, às 11 horas, com o objetivo de homenagear um homem que salvou o yacht na época, com o Comodoro, que era meu irmão Fernando Sobral Aurelinha, inaugurando um busto na área do Mastro de Vela, lá do Yacht Club. Às 12h30 teremos a Carla Isabela no salão de festa, quer dizer, um diferencial para o tipo esquenta, que é chamado, mas no nosso salão de festa. Às 16 horas sairemos um trio com toda a estrutura de um trio de Salvador. Nós teremos cordas, teremos segurança, polícia militar, ambulância, bares... Toda a estrutura necessária, né? Toda a estrutura necessária de um bloco. Todo mundo pode levar a família... Levar a família, tudo, entendeu? Então foi com muito carinho. Então a programação do Carnaval, no dia 3 teremos o grande Baile do Havaí. No dia 3 esse Baile do Havaí é famoso, o nosso apresentador Gilvan Fontes vai estar lá, não vai? Foi idealizado por mim em 1989. Eu sou diretor do clube, tom portaria 44 anos. Parabéns por esse trabalho aí ao longo dos anos. É, exatamente. E no dia, no Carnaval, 11h e 13h teremos a matineira das criançadas com a Orquestra Los Guaranis, da 17h a 21h, sempre a gente valorizando o artista Sérgio Pano. Então a chamada aqui é deixar bem importante que as pessoas estão vendo o bloquinho, pensam que é o bloquinho sem segurança, sem estrutura. Tem toda uma estrutura com o povo que sempre conhece. Exatamente. Então nós trabalhamos muito, estamos aguardando os foliões amanhã e domingo, para que esse bloco também seja uma forma de homenagear também esse grande homem, Fernando Sobral Olheirinha, que realmente salvou o clube na época. Já, olha, nossa trilha sonora aí em clima de frego. Muito obrigada por sua presença. Eu te convido a ficar conosco até o fim do programa para acompanhar as fofocas já já com a Hora do Venenoso. E é isso aí, meu povo. Estarei com vocês a partir... A gente vai falar qual foi o telespectador que mandou mensagem antes da gente dar essa notícia. Essa notícia eu não posso revelar então agora, somente quando o telespectador comentar conosco, né? Então, enquanto o telespectador vai, eu vou chamar então a Hora do Venenoso com a rodada de fofocas. Alô, Dona Maria gosta de fofocar? Na porta de casa. Então roda a vinheta. É a nossa, aê! Olá! Olha a cabeleira do Zezé! Será que ele é? Cadê o frevo, com a cotinha? Pode soltar o frevo? Que a hora do veneno. As cascascas estão soltas, a gente quer levar, né? E olha, a gente quer a notícia boa aqui pra H, aê! Elas estão assim dançando, elas tem que estar dançando, né? Eu vou deixá-las soltas aqui no Carnaval, eu vou voltar aqui, mas elas vão ficar soltas aí, todos os bloquinhos, inclusive no Duiate, né? Coisa boa! Coisa boa demais! já coloquei uma delas para dançar já se enrolou em você é a hora do venenoso é assim aquela coisa animada tanto na record tv como aqui na nossa hora sempre bem animada sempre a notícia boa naquele vai dar daqui a pouco né mas vamos de pensamento e o pensamento de hoje é para mim olha só fofoqueiro meu querido eu sou um produtor de biografias orais não autorizadas biografias orais não autorizadas me defendendo cadê a musiquinha da hora do veneno olha o chucar então alguém disser para você que você é fofoqueiro não eu sou produtor de biografias orais não autorizadas orais não autorizadas gostei mas chique né tudo certo só me defendendo adorei muito bem vamos de pofogo gosto de pofogo o cardiologista sérgio cavalli de sua esposa empresária marcelo andrade anunciaram que terá uma família aumentada em alguns meses pois é eles que já são pais do pequeno serginho estão grávidos novamente e para padrinhos os bebês eles escolheram o oftalmologista fábio ribas e a mãe da marcela neidinha andrade um beijo minha amiga teresa andrade que esse vovó aí pela segunda vez olha só a família crescendo nova vida tem que trabalhar mais a feira vai crescer mas o serginho é cardiologista médico pode né a ginecologista torne temer minha amigona e o cantor fábio lima assumiram a aliança na mão direita e pelo andar da carruagem em breve teremos um lindo casamento a música que é cantor é o barzinho de aracaju e ela a ginecologista torne temer vão casar em breve ficaram noivas agora daqui a pouco que vem o casamento vindo por aí após um novo tempo à frente de uma rádio empresária divã morinha rendou o prédio de funcionar um meio de comunicação e resolver mudar o foco de seus negócios eu fiquei sabendo que em breve ele vai começar a construir um hotel na colômbia mais precisamente na paradisíaca ilha de sandras onde ele esteve recentemente com toda a família a morita só esperando o aval das autoridades locais para começar a construir um ruchoso hotel foi a renda aquele número que não pode falar muito o nome né e aí agora ele mudou o foco vai começar a construir um hotel na colômbia chique né quem pode pode convidar a gente para construir quem não pode se sacode né Diego mas que ela vai se sacudindo aqui ó conheceu o hotel da Amorim lá em San Andres olha só o modelo sergipano Michel Stewart que reside em Buenos Aires e está na terrinha o bonitão tem pontificado em muitos lugares da cidade e atraído olhares por onde passa por que será que o Michel tem atraído olhares eu tô vendo que o rapaz é assim é bem malhado né dá pra perceber né malhado forte o short da fatada vai depois lava aqui no tanquinho do rapaz do Michel eu vou ter que malhar mais um pouquinho para chegar nesse nível vou malhar o carnaval a cantora Michele Menezes que já emprestou sua voz a bandas consagradas como mulheres perdidas caviar com rapadura e calcinha preta vai lançar o seu novo projeto que se chama uma nova história e promete trazer muitas novidades para os fãs dela todas a arte do mundo a Michele é nova a Michele marcou a história da calcinha preta quem lembra vocês de casa lembram vários vários ritos e agora aí vai se lançar um projeto só olha só e hoje teve todas aquelas mudanças e ela entrou e segurou a onda né a Michele Menezes é uma nova história que a foca foi boa hein esse novo trabalho dela já tem um notícia assim de como é que vai ser ela fala que vem com muitas novidades vai ser sertanejo forrós vai ser uma mistura de tudo é uma mistura de tudo o Verenoso já tá sabendo já olha só logo mais a noite lá na Titânia vai rolar a festa Farra do Nunes com a estreia do cantor Vitor Nunes à noite com a participação ainda do Igor ativado eu quero mandar um grande abraço a Matheus Moená filho da minha amiga Bianca Moená meu beijo hoje então na Titânia vai arrasar com o Vitor Nunes aí na Farra do Nunes tem venenosa hoje tem venenosa você pediu uma venenosa grande né nós queremos na verdade assim o povo de Sergipe gosta inclusive é o único programa da televisão sergipana que tem rodada de fofoca e eu vou dizer local nacional né o povo gosta é e outra por causa da grande novidade que a gente vai ter segunda-feira vai vir fofoca mais forte ela falou ela chegou para mandar um WhatsApp a gente vai precisar de fofocas mais quentes eu quero saber dessa apresentadora o que é uma fofoca mais quente olha só tem um bonitão da área da saúde daqueles assim que você passa e olha que dá um adiomão beijas meninas aqui na cidade mais tarde namoro com outro bonitão no Rio de Janeiro não fala-me meu pai cadê a coxinha cadê coxinha os cascavéis libera os cascavéis libera os cascavéis coxinha deixa elas soltas olha o negócio para nós mulheres está difícil viu vocês estão pegando o gato por lá quer dizer que ele dá assim uma de homem e tal você viu conversar com o Comodoro ali olha foca no comodoro inclusive do casal olha ali ele rindo que se acabando tá gostando da hora do venenoso tranquilo grande amigo aí grande amigo grande amigo e o senhor gosta de fofoca também não não gosto mas não não condeno é ouvir não custa nada né ouvir não custa nada pra mim é uma informação é informação é aquilo que você falou no início do programa são biografias não autorizadas as vezes né porque a gente vai lá e descobre olha tem o povo perguntando aqui no whatsapp já interagindo comigo cascavel solta cascavel se você vai para o Yacht Club a Mariana nossa telespectadora Jorakaju vai pro Yacht cadê a musiquinha do frevo? tem machinha será pipa do vovô não sobe mais tem tem sim já já a gente dança vou encontrar com você lá que eu vou também pra alimentar essa cultura que não pode deixar morrer não é mesmo seu gênio? e graças aos bloquinhos né pra participar dos bloquinhos custa alguma coisa? custa 50 reais do associado e o convidado 70 reais camisa com direito a camisa e uma caneca também um negócio é organizado vamos levar as cascavels solta-se o frevo olha vai ter uma inauguração nessa festa que eu soube não vai? e qual é a inauguração que vai ter? é do busto do busto né do meu irmão né o Fernando Sobral Orelhinha que nós vamos homenageá-lo com certeza que foi o homem que salvou o Yacht Club inclusive na época que eu até vendeu o Yacht Club ele assumiu o comodoro que saiu deixou a chave na porta ali você tem uma ideia quanto nós trabalhamos na época e hoje o Yacht ressurgiu em todas as áreas graças a Deus não pode deixar morrer parabéns a vocês por esse trabalho olha agora eu tenho uma notícia pra dar ai meu Deus eu pedi no início do programa que vocês participassem conosco pelo WhatsApp pra saber se sabe da notícia que eu dei ontem aqui no Boa Tarde a grande novidade é coisa chique é coisa chique eu vou ter que caprichar na maquiagem a partir de segunda-feira não é? vou dar uma pista não foi um vencedor de Aracaju não foi um vencedor do interior de Segipte Alô meu povo do interior em breve pra ele fazer uma visita Barra dos Coqueiros você é fofoqueiro né? não deixa nem o término conheço a Barra Alô meu povo da Barra dos Coqueiros Cochinha Santa Cascavel o nome dele é Everton da Barra dos Coqueiros acertou a notícia que a gente soltou aqui ontem soltou já e agora a gente vai revelar a gente soltou ontem e perguntou hoje quem assistiu ontem e lembrou da novidade eu só te contei hoje contei primeiro ontem o Everton vai ganhar um tratamento de estética que ele vai poder escolher top não pode falar o nome da clínica mas ele pode escolher entre mantos ele pode escolher entre uma massagem com endermoterapia pra dar aquela secada pra passar o carnaval é tanquinho a nossa produção vai entrar em contato com ele e eu quero acompanhar essa massagem aí pra mostrar no meu Instagram vai ver os cadastros do nervo agora vamos a notícia meu povo vamos levantar aí do sofá porque a partir de segunda-feira a gente tem uma grande novidade na televisão sergipana estaremos em horário nobre graças a Deus queremos agradecer a toda a diretoria a Elito Meirelles toda a diretoria comercial da TV a superintendência o doutor Walter Franco o doutor Walter Franco que é realmente um presente pra nós essa oportunidade de fazer parte da TV do Povo Sergipano estaremos em horário nobre a partir das 6 horas da noite coxinha solta cascavel coxinha essa é a grande fofoca de hoje a grande notícia 6 da noite e seremos sabe o que? boa noite sergipe vamos dar uma noite sergipe vamos dar uma noite sergipe tomar café com o pessoal de casa as cascaveis podem trazer uma canequinha de café pra gente tomar café já com o povo de casa que eu vou adorar tomar um café com o cuscuz com o ovo que coisa boa eles tomando café assistindo a gente a gente vai trazer umas notícias quentes já trazer um destaque do nosso departamento de jornalismo quente do dia vamos trazer fofocas quentes as cascaveis vão vir mais malvadas vai ter de vez em quando música na sexta-feira e muita interatividade porque esse programa é de participação popular é isso venenoso muito obrigada parabéns vamos juntos hein fofocas fortes ele vai trazer muito obrigado comodoro doutor Eugênio Sobral obrigado por sua presença aqui viu um beijo grande um beijo grande pro senhor